Este acidente aconteceu durante a noite deste domingo, por volta das 20h, no bairro Santa Terezinha, no encontro das ruas Xingu e João Pessoa. A colisão envolveu esta ideia e um foiage, além de uma motocicleta. Após o impacto, a condutora da moto acabou ficando ferida. Ela foi socorrida pelo SEAT do Corpo de Bombeiros. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência.